Tudo de mim Sós a ti me entregava De corpo e alma Dei-te o meu amor Que era verdadeiro Mas que tu rejeitavas Pensando que eras A mulher perfeita Nesta nossa casa Ficou vazio Quando foste embora E eu cego por ti Dei tudo de mim A mulher errada Nesta nossa casa Não existe mais Teu amor por mim Porque foste embora E me deixaste sozinho Se fui louco por ti Tudo de mim Eu dava a ti Mas só me humilhavas Dei tudo por nós E lutei a sós A ti me entregava De corpo e alma Dei-te o meu amor Que era verdadeiro Mas que tu rejeitavas Pensando que eras Pensando que eras A mulher perfeita Nesta nossa casa Ficou vazio Quando foste embora E eu cego por ti Dei tudo de mim Há mulher errada Nesta nossa casa Não existe mais Teu amor por mim Porque foste embora E me deixaste sozinho Se fui louco por ti Nesta nossa casa Ficou vazio Quando foste embora E eu cego por ti Dei tudo de mim Há mulher errada Nesta nossa casa Não existe mais Teu amor por mim Porque foste embora E me deixaste sozinho Se fui louco por ti Se fui louco por ti